Eu trouxe uns meninos, uns alunos, de uma escola, a escola chamava-se EZAD, o Ruben e o Diogo, é que vos vão ajudar, portanto agora a escolher a máquina, pois a transformá-la num desenho que seja possível de os construir, ok? Quem é que acha que esta máquina ajudava e quem é que gostava de ter esta máquina aqui na escola para vos dar miminhos? E tivesse um braço para lado e vocês sentavam-se no sofá e puxavam os braços, é como o boneco, o coelho tivesse a dar um braço, era confortável, estavam ali sentados, é para um ou é para mais? É um boneco ou é para mais? Se é para usar ao mesmo tempo, muitos meninos ao mesmo tempo, é um entre cada vez? É um entre cada vez, não é? É como? É à vez? É um boneco ou é para mais? É um boneco ou é mais? É um boneco ou é como qualquer vez? É um boneco ou é para mais? Tchau, tchau.